A essas alturas você já deve estar sabendo que o Lula está em Nova Iorque para a Assembleia Geral da ONU. Vamos ver como é que vai ser o discurso dele por lá. A notícia por hora é os bolsonaristas se reuniram lá em Nova Iorque e hostilizaram o presidente da República. Essa é a nossa notícia da vez, mas é claro que a gente vai aproveitar a oportunidade para falar sobre o Lula na Assembleia Geral, para aproveitar aqui as informações que são mais sérias que é esse momento aí de barraco na rua. Como é que é o barraco? Cadê? A cortesia aqui é do Metrópolis. Vamos ver. Nova Iorque tem bolsonaristas muito bem organizados, né, cara? Sempre deram o respaldo aí para as visitas do Bolsonaro. Vamos ver. Olha, rapaz, você viu ali? Camisetinha da CBF, rapaz. 2023. 2023. Ainda restam elas, hein? Como atestados de uma posição política. Muito bem, está aí o momento em que o Lula foi hostilizado na chegada ao hotel dele lá em Nova Iorque. Vamos agora para as informações um pouquinho mais sérias. Escolhemos aqui o jornalismo da Band, que tem uma reportagem bem completa sobre a passagem do Lula pela Assembleia Geral da ONU. Vamos entender um pouquinho melhor o contexto? Vamos acompanhando também a viagem internacional, a agenda internacional do presidente Lula, que chegou ontem à noite a Nova Iorque, nos Estados Unidos. Lembrando que nessa semana, na próxima terça-feira, ele faz o discurso de abertura da sessão de debates da Assembleia Geral da ONU e no dia seguinte tem encontro marcado com o presidente norte-americano, Joe Biden. Nesse sábado, na passagem por Havana, Lula chamou de ilegal o embargo dos Estados Unidos à Cuba. Lula foi o primeiro a discursar no encontro de nações em desenvolvimento que conta ainda com a China. O presidente brasileiro cobrou que os países ricos assumam o compromisso de financiar o combate a mudanças climáticas, já que teriam maior responsabilidade sobre o aquecimento global. Dentro do tema do G77 deste ano, o papel da ciência, tecnologia e inovação, disse que o Brasil vai promover o desenvolvimento sustentável, investindo em energias renováveis. Ainda criticou a sanção econômica sofrida por Cuba, que já dura mais de 60 anos. Muito bem, vamos ouvir ali a crítica? Tem sido defensora de uma governança global, mas, e até hoje, é vítima de um embargo econômico ilegal. O Brasil é contra qualquer medida coercitiva de caráter unilateral. Rechaçamos a inclusão de Cuba na lista de Estados patrocinadores e terroristas. Horas depois dessa fala, Lula se encontrou com o presidente Miguel Dias Canel e assumiu o compromisso de tratar dos embargos diretamente com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Segundo diplomatas, é de interesse brasileiro que Cuba volte a ser um ator no comércio internacional, até para que a ilha tenha condições de arcar com a dívida que tem com o Brasil. Essa é a Band, enfatizando a fala do Lula a respeito de Cuba e, no final, trazendo ali as informações da dívida e tal. Cada emissora com as suas prioridades editoriais. Quer ver? Vamos para a TV 247, que é um pouco mais próxima das teses defendidas pelo petismo, e vamos ver se a cobertura muda um pouquinho ou não. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pousou pouco antes das 10 horas da noite de sábado, no horário local, no aeroporto internacional John F. Kennedy, em Nova Iorque. Ele participa durante a semana da Assembleia Geral da ONU. A poucos metros do hotel onde Lula e a comitiva brasileira se hospedam, apoiadores começaram a se reunir a partir das 7 horas da noite para receberem o presidente brasileiro. José Júnior veio de Newark, em Nova Jersey. Ele trouxe a família e um carro especialmente decorado. Olha, a diferença de Bolsonaro para Lula é muito grande. Porque Bolsonaro, como se diz, não fez nada para o Brasil, não fez nada, nada. Lula, ele entrou no G20, Lula fez aí, deu poste para os indígenas, Lula fez muita coisa em poucos meses, oito meses. Então, Lula é diferenciado. O homem é bom, o homem é espetacular. Tá aí, 247 mostrando apoiadores de Lula em Nova Iorque, né? Mas aqui a gente precisa sempre reconhecer que o bolsonarismo é muito forte entre essa comunidade de brasileiros. Cara, o que não sobra não são episódios, sabe? Para demonstrar isso para a gente. Eu mostrei para vocês o que aconteceu ali na frente do hotel em que o Lula está hospedado, né? Tinha bolsonarista, além dos apoiadores, vocês viram no início. Mas teve outro episódio. Lembra que no final do ano passado, o João Dória foi fazer um evento em Nova Iorque? O João Dória gosta de fazer evento fora do Brasil, que é chique. Então, ele chamou ministros do Supremo, empresários, para um evento que ele fez num lugar chiquérrimo lá em Nova Iorque. Aí, os bolsonaristas foram lá na porta para acossar os ministros do Supremo, né? E nessa, cara, eu lembro do Alain dos Santos indo atrás de um cara absolutamente nada a ver. num dos embates, assim, mais gratuitos, cara, de toda a tal da polarização que acometeu o Brasil nos últimos tempos. Saca só isso aqui. Você viu essa cena ou não? Olha só, gente, que coisa mais troglodítica, selvagem. O que o senhor tem a dizer sobre as manifestações aqui? Eu não sei nada. Você não sabe nada? O Brasil não está vivendo uma tirania. Você mora onde? A pergunta é... Eu sou jornalista aqui. Não está com problema. O senhor não... Não está com problema se você é jornalista. Não, eu só estou perguntando para o senhor... O Brasil não está vivendo uma tirania? Você mora onde? Responde o que eu estou perguntando, rapaz. Seja homem. Você vai me matar? Não, não vou bater nada, não. Eu só tenho liberdade de perguntar o que eu quiser. Eu tenho liberdade de responder. Então pronto, eu não responde. Não responde. Fica calado, seu covarde. Então fica calado, seu covarde. Do nada. Do nada. Do nada. Do nada. Calma, ó. Calma. Não bota a mão em mim. Não bota a mão em mim. Seu covarde, vagabundo. Vagabundo. Vocês estão ouvindo aí a voz do terrorista, do Bin Laden brasileiro. Chama Alain dos Santos, esse merda. Alain é confusão. Eita, pô. Eu não sei nem se eu devia estar rindo, mas numa boa. O importante mesmo é a fala do Lula na Assembleia Geral da ONU. Vai ser a primeira. A gente vai acompanhar aqui no Meteoro. Essa fala dele vai ser a primeira da Assembleia, tradicionalmente o Brasil abre. E também é o primeiro ano do mandato dele. Então é um momento importantíssimo para a gente compreender o que é a política externa brasileira ao longo dos próximos anos e tudo. Então o mundo aguarda, o Brasil aguarda. A gente vai prestar atenção. Isso sim é muito importante. Agora, se o teu negócio é ver barraco na rua, pode ficar tranquilo também. Tem tudo para acontecer de novo. Tchau. 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 Tchau.